Música Olá, bem-vindos ao SaborIntenso. Hoje vou fazer tarde fria de leite condensado em morangos. Para fazer esta sobremesa, vou usar os seguintes ingredientes. 180 gramas de bolacha maria picada, 125 gramas de manteiga, 1 lata de leite condensado com 397 gramas, 4 ovos, 200 ml de natas, 6 folhas de gelatina, 250 gramas de morangos cortados em cubinhos, morangos para decorar. Num tachinho, leve ao lume a manteiga e deixe derreter. Depois da manteiga derretida, apague o lume, misture a bolacha e mexa. Depois de tudo bem misturado, coloque-o numa forma de ar amovível com 26 cm de diâmetro e acalque bem para que fique uma base compacta. Leve ao frigorífico até que arrefeça e fique rija. Parta os ovos e separe as gemas das claras. Coloque as gemas num tachinho e as claras numa tigela. Junte o leite condensado às gemas e misture. Por fim, adicione as natas e mexa. Coloque as folhas de gelatina a demolhar em água fria durante 5 minutos. Leve o tacho ao lume e deixe cozinhar em lume brando sem parar de mexer até que engrosse. Quando o creme estiver quase a ferver, junte as folhas de gelatina bem escorridas e mexa. Retire do lume e deixe arrefecer um pouco. Quando o creme estiver morno, mexa com uma vara de arames para que fique homogéneo. Bata as claras em castelo até que fiquem firmes. Adicione o creme às claras e envolva muito bem. Por cima da bolacha já fria, espalhe uns morangos cortados em pedaços e por cima, o creme. Alise e leve ao frigorífico durante 4 horas até que o creme fique solidificado e fresquinho. Na hora de servir, passe com uma faca à volta do aro e retire-o. Decore a gosto com os morangos. E sirva! Espero que gostem desta receita. Bom apetite! Tchau, tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti